A Idade Média Existe por vezes o preconceito de olhar para a Idade Média como a Idade das Trevas. As cruzadas, peste negra, catedrais góticas. Mas Sepp Falco, um historiador e professor da Universidade de Cambridge, neste livro A Idade Média, desconstrói exemplarmente a ideia de que a ciência apenas surgiu no Renascimento, ao recordar, por exemplo, que a Idade Média como o tempo das primeiras universidades, dos relógios mecânicos e da astronomia. Mas Sepp Falco é também um bom comunicador, sabe contar uma boa história e recorre por isso a fontes árabes e a outras não europeias para validar a sua investigação. Mas leva-nos, sobretudo, então na Idade Média, por uma viagem, através do olhar de John Westwick, um cruzado inventor e astrónomo do século XIV. Se alguma vez teve curiosidade sobre o que é um astrolábio, sobre astronomia, ou então até sobre o início do ensino científico, então A Idade Média com a chancela Bertrand é um livro a não perder.